Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem E aí, você chega aqui, não tem mostréia Esse aqui é Thay, eu tenho que ir em toda Nigéria Qual foi? Você tá de satanás no microfone Vai pegar no mapa e vai pegar o sujeito homem Aí, ela tá morta, moleque, no atúnio Ela morreu depois que eleou pra sua cara e viu, feiura Você tá com seus irmãos no mercado e brincadeira Eu vou falando que a segunda é sexta-feira Você tá ligado? Que eu fico puto Eu ando lá, não venho aqui dar um trago no mocharu A Marte é planta A Marte é planta A Marte é planta É o meu filho da fila É o meu filho da fila Eu não faço isso não Vai ter que te explanar Tô pirugeto Tô pequeno entre uma mina Que eu escapo E o meu filho da matéria É só que te planar O meu filho da matéria É só pra mim É só pra mim Não se asenta Com esse clã Você é os milho e gringo na água Eu sei Chegou foi Eu vou te matar na sessão Se ligar no papo É que eu também não Eu sou diferente no improvisado Porque eu nasci diferenciado Com o próprio exame marbolado Eu vou te matar Que é igualzinho É todo mundo Eu mais um cabaço Eu tô no sapatinho Se ligar no bagulho Minha mina não é assim Não, não amorão É sem hora É só Se você quiser Eu te mostro logo Meu maior Ele é bagulho Eu te mostro Ele é bagulho Eu te mostro Meu amor 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 Não te esqueça Você que é o demônio negro de lado da sexta-feira Pra me gastar Não me iludo Tranca a rua não É o demônio cabeçudo Por favor Eu vou te matar O bagulho é muito alto Eu não gosto Pra tu não dar Você rima, rima, rima E não fala nada Aí até te me que fala Dessa linda namorada Mas na verdade Eu vou te dizer Eu tenho creio Até que ele é linda Mas o amigo aqui é feio É foda Puta que pariu Como você é louco Como que tu conseguiu Como que tu conseguiu Como que tu conseguiu Como que tu conseguiu Me proceder Eu vou abandonar Agora não é rima, rapaz Eu só pego assim Não vou ter que falar Vou explorar a conversa pra tu não dar Basta calar Basta calar tomando a rima Eu não sou indigo Laminado e lita luna Pra você sozinha Mano Sabe qual é? Você é viadinho Tá até abandonando A tua mulher Não 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 Agora você vai ficar pundido Você pegaria a belha? Não Eu tô pundido Não 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 Você dá vídeo pra mandar mais 40 pra você voltar Você quer me atacar, vem falando de velha Se esplanar é muito feio na levada Fim sua mãe gozar 3 vezes e pra ninguém aluno eu não falei nada Eu sou o MC que nunca usei a pediraxinha Aí você vem falar isso pra mentirar do meu bandinha Aí você vem que você ficou fedido E quando eu só orar aí você fala merda e sempre vai ficar perdido Aí não reclama, não adianta você chorar não Porque aqui não tem lágrima de nego drama Dois rimas, duas rimas, duas rimas Bedeira x a parte, eu sou cristaleiro Mas hoje eu vou dar uma de escancador e bater no pasteleiro Aí, você tá ligado que você fica louco Eu vou te batendo, eu vou citar o seu beijão Você falou da minha mãe, minha rima é em brasa Pergunta pra sua quem pisou na cama dela na noite pra saudar Você tá ligado aqui no seu ajoelho, só mais sabe depois de mim Seu pai nunca mais satisfez ela Você tá ligado a dor morena Você fez ele me atrapalhar a rima acelera Se liga que eu mando som Mãe, samurai, tempo grande Filho, não Ela falou, filho, não mais explana pro povo Ele comeu também que eu quero ele de novo Ela é o corpo de seu pai E chamar ele de samurai Se liga, samurai, tu é demente Filho, eu quero de novo pra ver se ele aprende Eu quero, meu irmão, meu papo Chego e te mato agora nesse plantão dado Eu não aprendi, pode ser, não esquece Mas o plano, ela tá de parabéns Aí, ela sabe direitinho Só que sou pra ela, não tomara o seu tanque Se liga, meu meu papo, vou além Minha mãe mora bem Se liga, meu papo, não tem A boca, a boca, a boca